A gente está registrando a temperatura do Kicks 7.3 Fecha lá a tampa só para não mascarar 7.3 e agora a gente vai registrar a temperatura da Hilux Antes de recolher e trocar o fluido dos dois veículos Vamos lá Então vamos lá, a Hilux está dando 6.2 Vamos trocar o gás aí, vamos ver se melhora Pode desligar ela e a gente vê se vai Está mantendo 6.1 É, segura aí mais um minutinho 6 Então beleza, está na casa aí 5.8 6, 6.1 Então a gente vai agora trocar e vamos recolher aí, preparar, tá? Show, pode desligar ela aí Ó, você abre aqui e a gente vem aqui e abre um pouquinho aqui, devagarinho Ó, está saindo Pode ver que está saindo um vaporzinho? Coloca a mão aqui na frente, ó Ela está saindo e a balança não está mexendo Então a gente chama isso de gases que não se condensa Gases não condensáveis Pode ser oxigênio, pode ser qualquer outra coisa E a balança não alterou A hora que a balança começar a mostrar ali alguma coisa Aí a gente sabe que é o 134 Então é nessa hora que se botar agora aí pode entrar ar Olha lá, ó Vazando o Kicks Vazando o painel, né? Você viu como ele detecta fácil? Eu perdi tempo nesse diagnóstico Aí você fala assim Isso aqui Ele é cobrado do cliente Sabe quanto que é cobrado hoje esse teste? Então vamos lá Vê aí a hora que ele Apitou? Então vamos lá ver Espera aí, ó Ele está sem o sinal sonoro esse aí, ó Está vendo, ó Esse aqui já está mais calibrado, ó A única loja O cara vem fazer o custo Vem fazer o serviço E já compra a peça Eu fiquei sabendo que é assim Você tem que fazer o curso aqui na BRN Porque o Brian é o cara que está dando acesso Trazendo conhecimento para a galera aí Isso é muito importante Só quem ganha é a comunidade no geral Ele está construindo profissionais Está ajudando a gente para ter conhecimento Que vai trazer retorno Tanto para quem é mecânico Para quem mexe com ar-condicionado Especialista em ar-condicionado, né? Exatamente Porque a gente precisa para trabalhar Para lidar com ar-condicionado num carro Que passa com poeira Com calor Com buraco Principalmente no nosso Nordeste No Maranhão aqui Não tem estrada Então assim Vamos fazer o curso com o cara E sempre que tiver oportunidade Eu de repente posso fazer uma reciclagem de novo Quando tiver Igual já tem o Enerson aí Que é o carro de feira Tem o passeio aqui Aqui O de brejo O de casa Pois é Vamos aí, estou aqui Na Hilux Estava mais ou menos Agora o Brian disse que Vamos botar aqui De condensador zero Está gostando do curso? Aqui é padrocínio do curso aqui da BRN Eu fiquei até sem palavras É isso que é a BRN Uma salva de palmas aí Para o discurso do colega aí Obrigado Valeu Vamos fazer um negócio bom para ti aqui Fechou Um grande salve Um grande salve